Muito bem, questão 18 da Federal de Santa Maria. No circuito da figura, a corrente no resistor R2 é 2 amperes. O valor da força eletromotriz em volts. Nota que esse gerador aqui não é o gerador ideal, né? Afinal de contas, aqui tem uma resistência interna, mas isso também não vai te preocupar muito. O positivo, então, está para cá, a corrente sai daqui, começa a dar a banda dela. O que a corrente chega aqui e encontra? Um nó. Aí, o que Santa Maria facilitou aqui? Uma associação em paralelo de dois resistores iguais. A corrente em R2 é 2 amperes. Para fazer esse exercício aqui, é só auto-te organizar. Se a corrente aqui é 2 amperes, qual é a corrente aqui, meu irmão? 2 amperes. Então, qual é a corrente que tem que ter chegado aqui? 4 amperes. 4 amperes é a corrente total do circuito. Para te achar essa força eletromotriz, pode fazer URI? Pode, desde que tu use que a resistência total inclua na resistência total a interna. Qual é a resistência total desse circuito? Aqui está barbadinha, né? O 6 em paralelo com o 6 dá uma de 3. Vou fazer pequenininho aqui. Então, 6 e 6 dá 3. Tem mais esse 6 aqui. E, dando a volta lá, tem a interna que vale 2. Então, qual é a resistência total desse circuito? O somatório de tudo. 6 mais 3, 9. Mais 2, 11. Então, a resistência total é 11 e a corrente total é 4 amperes. Tu vai ter uma força eletromotriz de 44 volts. Letra D. Deu certo. Limpa. Blip. Questão 19. Agora começa... Furga. Olha o tamanho da questão. Não te assusta com o enunciado. Numa aula experimental de física, o professor utilizou duas pilhas, cada uma. Duas lâmpadas idênticas e um amperímetro conjunto de fios. Para efeito dos cálculos, sugeriu que... Quando uma das lâmpadas... A Furga adorava fazer isso. O desenho não é o que está escrito e enunciado. Aqui no desenho, tu tem duas lâmpadas. E aqui diz... Quando uma das lâmpadas foi ligada a duas pilhas em série, calculou-se uma potência de consumo de 0,45 watts. A seguir, ele pediu ao aluno que montasse a ligação qualquer e concluísse seus resultados. O aluno fez então a ligação mostrada abaixo. Qual das alternativas é a conclusão correta? Sobre a marcação do amperímetro e cada lâmpada. Olha o que aconteceu. O que o professor fez? O professor botou duas pilhas em série. Duas pilhas em série. É uma surubinha de pilhas. E nessas duas pilhas em série, ele conectou uma lâmpada. Apenas uma lâmpada. O que eu sei? Os geradores são ideais. Então, aqui eu tenho 1,5 volts. Aqui eu tenho 1,5 volts. O que faz com a DDP? Soma. Diz que quando uma das lâmpadas a potência de consumo foi 0,45. Cara, potência piu. Qual é a potência? 0,45. Qual é a corrente do circuito? Eu quero descobrir. E qual é o U que a lâmpada está recebendo? 3, porque é a soma dos dois. Isso vai dar uma corrente de 0,45 dividido por 3, 0,15 amperes. Quando a lâmpada estava sozinha, pensa nessa lâmpada aqui. Agora aqui vem o truque, para você não perder muito tempo, se você está ligado na missão. Essa lâmpada recebeu uma voltagem de 3 volts. Quando a lâmpada recebe 3 volts, circula por ela 0,15 amperes. Quando o aluno fez essa ligação aqui, o aluno ligou as duas lâmpadas em paralelo. Qual é a voltagem total desse circuito? 3 volts. Quando você liga as duas em paralelo, cada uma aqui continua recebendo 3? Claro que sim, porque é uma associação simples. Então, cada uma aqui vai continuar sendo percorrida por 0,15. Só que, como o aluno colocou duas lâmpadas, cada uma vai ter 0,15. Continua a mesma corrente. Só que, o que vai acontecer aqui? O amperímetro marca a corrente total. Essa corrente total vai ser 0,30. Então, o amperímetro mede 0,30 e cada lâmpada vai ser percorrida por 0,15. É, amigo. Limpando, botando para cima. Questão 20 da UCS. Bom, essa 20 aqui é só interpretar gráfico, né? O que ele pede? A força eletromotriz do gerador. Olha aqui, questão barbadinha. Era só saber que, num gráfico de corrente por... De voltagem, tensão por corrente, onde é que está a força eletromotriz? Está aqui, né? Isso é a força eletromotriz. E aí, como esse gráfico é um gráfico inversamente proporcional, mas é uma reta, né? As proporções são mantidas. Do zero até o seis, ele foi do zero até o quatro. Então, do quatro até o oito, ele vai ter que ir do seis até o doze. Semelhança de triângulos. A força eletromotriz vale doze volts. Não precisa nem se estressar com física. A única coisa que você tinha que saber de física era que a força eletromotriz é esse valor aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, da UFSC vou deixar para resolver no próximo vídeo. Fazer um vídeo só para o da UFSC porque é meio compridinho. Valeu! E aí, eu vou deixar para o da UFSC. E aí, eu vou deixar para o da UFSC. E aí, eu vou deixar para o da UFSC.